Trabalhador Trabalhador Que o desemprego Pode até ser a fábrica da oportunidade São tempos modernos Em que ser livre É a engrenagem da felicidade Viver já dá muito trabalho E hora extra me cansa, sou breve Se não for pra sorrir eu faço greve Me veja, dá muito trabalho E hora extra me cansa, sou breve Se não for pra sorrir eu faço greve Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Trabalhador e o desemprego Onde a terceira fábrica da oportunidade São tempos modernos em que ser livre É na engrenagem da felicidade E veja, dá muito trabalho E hora extra me cansa Sou breve, se não for pra sorrir Eu faço breve E veja, dá muito trabalho E hora extra me cansa Sou breve, se não for pra sorrir Eu faço breve Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se não for pra sorrir Eu faço breve E se não for pra sorrir Eu faço breve 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 Eu faço breve